E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma caçada em Dauntless e hoje a gente vai caçar o Hellion. Esse Hellion foi o bicho que eu travei quando eu tava jogando, que eu tentei passar dele e ele dá muito dano, ele é muito forte. Então eu tive que parar nele e sair upando e pegando as coisas pra poder conseguir continuar avançando no jogo, sabe? Então agora eu já passei um pouco do nível dele, né? Eu já tenho armas e armaduras certas. Então fica um pouco mais fácil, mas mesmo assim ele já é um bicho bem difícil e tem que ficar esperto. Opa, tá aqui já. Olha lá, o bicho enterra. Ai. Ele balança muito a cauda e ela sempre acerta. Meu Deus, eu tava em cima dele. É, eu não sei se é ele ou se é a armadura de alguém. Acho que é a armadura de alguém com coisa do Hellion, que dropa essas esferas. E elas são muito boas por causa que ela, além de me deixar mais forte e mais rápido, ele impede que eu pegue fogo. E o Hellion, ele solta muito fogo. Quase tudo que ele faz, ele deixa o chão de lava. Ai. Nossa, eu não consegui desviar. Ele deixa o chão de lava. E dá muito dano. Esse daqui eu não sei se eu vou falar muito, porque... Porque eu tenho muita dificuldade nele e ele é muito rápido. Ai. Beleza, reviveu o amiguinho lá. Acho que eu vou lá pegar um pouquinho de vida. Ó, tá vendo o chão de lava. Ele, eu acho que seria melhor usar uma pistola. É que eu não tenho a pistola lupada. Mas ele... Ele tem meio estilão de usar a pistola, porque... Ele se mexe muito, muito rápido. Ai, minha vida. Ai. Você chega nele, ele balança a cauda e te joga, né? É complicado. É complicado. É muito difícil combar nele, é por causa que o bicho não para quieto, né? Ai. A perna dele toda ferrada, já. Precisa bater nela. Mas que a gente se consegue. Ah lá, ó. Eu já zei quatro poções. Um negócio aqui. Ai. Nossa. Mano, não dá tempo de combar o bicho não para quieto. Aí, deu. Ai, ai. 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 Tá vendo que soltou várias coisas aqui. Deixa eu me curar. Como eu peguei o Coisa de Imunidade a fogo, eu vim reviver o amigo aqui. Ai. Ai, boa. Foi a cauda. Ah, foi a cauda, linda. A cauda é importante, por causa que os itens usam ela. Geralmente é tudo que usa, né? Mas a cauda é sempre mais difícil de pegar. Hum, é a vida. Ai, morri. Até descaldado ele bate mão forte. Putz. Ai, boa. Hum, ai, quase. Ai. O cara gastou revive. Nossa, eu não tenho mais, não tenho mais poção e não tenho mais fonte lá. Aí, boa. A gente começou a quebrar tudo nele junto agora. Acho que ele vai embora agora. Vai embora. Beleza, guarda isso. Difícil, difícil. Cadê a fonte? Ali. Ah, eu peguei fogo mesmo assim. Que droga. Ele é bom usar as granadas também. É que eu esqueço. Tudo bem. Deixa eu usar mais uma, vai Não é essa Isso Eu dou bem na hora Vem mim, vem mim, ai boa Ai Ai meu Deus, ai meu Deus, peguei fogo, puta merda Ai peguei isso aqui Opa, quebraram alguma coisa Ah, a cara dele Quebraram a cara Vida baixa não tem mais coisa Agora tem que ficar, ai caramba Tem que ficar esperto, eu já tomei um hit Antes de falar Ai, morri Ai, ele é muito forte, mano Ele dá muito dano Bom Acho que eu posso me reviver Ai, ai minha vida Ae, morreu Uh, difícil, nossa Tô até suando E até que nem demorou tanto assim Né, eu já, já tem vezes que demorou mais pra mim Beleza, então Então, essa foi a caçada do Helion Né, eu aconselho muito a você fazer uma armadura de fogo mais 5 Uma arma de gelo mais 5 E, e ainda ter os, e ainda ter os, as modificações de resistência a fogo Pra quando você pegar fogo, você apagar, apagar rápido Né, por causa que você vai tomar muito dano dele Você viu que eu tenho tudo isso E mesmo assim eu morri duas vezes e quase morri mais vezes Né, então beleza Essa foi a caçada então do Helion Né, o Berremute de, de, de fogo bem forte Acho que é o, é o último liberado até então É, novo E, vou ficando por aqui Beleza? Então, até a próxima caçada Falou! E, vou ficando por aqui